Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria e olha aí o que eu falei para vocês, isso ia acontecer, na hora que chegasse no ouro brabo ali mesmo, no minério de ouro brabo ali mesmo, isso aqui ia acontecer, olha lá, já se enfiaram aqui, certo? E daqui para frente eu praticamente preciso de uma escavadeira aqui e um caminhão, o restante aqui já não faz mais sentido, uma escavadeira aqui e o caminhão vai dar conta tranquila, então vou até remover tudo aqui, vou deixar uma só, certo? E vamos deixar um caminhão, um caminhão, o resto vamos disponibilizar para outras coisas, o importante era chegar aqui, esse era o importante, E com esse monte aqui de ouro aqui já aqui, vixi mano, agora é só alegria, 144 aqui, 36 vira 9, 9 vira 9, perfeito, então está resolvido a parte do ouro aqui a longuíssimo prazo, eu já fiz as entregas lá do material, então aqui já está na reputação 3 e a plataforma de petróleo está com 5 anos, 6 anos vai, 5,8, Isso significa que está no limite, just in time, mas foi tudo calculado, querendo ou não eu já sabia que ia acabar, estava preparado, fui me preparando durante toda a partida para quando chegasse perto ali do petróleo começar a acabar eu já estar chegando no ouro, então tipo não tem, foi entre aspas planejado, né? É, não era pra ser tão apertado assim, né? Mas no final das contas não faz muita diferença, agora o que a gente precisa fazer? Precisamos estabelecer o contrato, certo? Ouro por petróleo cru, e ainda vamos fazer o seguinte aqui agora, esse cabra aqui vai receber, ué? Espera aí que ele está atribuído, aqui ó, atribuí esse contrato aqui ó, pimba! Ó, já começou até a entrar aqui o material já, o ouro já começou até a ser encaixado aqui ó, certo? E todos já automaticamente ficam com esse contrato já no esquema ó, então ele vai carregar o ouro e quando ele tiver essas duas cargas de ouro aqui completa, ele vai trazer o petróleo, tá? A gente pode acelerar esse processo, é claro, trazendo mais ouro pra cá, né? Mandando, fazendo uma entrega de ouro separada aqui, mas a minha fabricação de ouro atualmente aqui, estamos falando de 18, né? Por mês, então enquanto eu não tiver uma entrega boa ali de petróleo, pode ser que fique um pouco complicado. Eu tinha esqueci de fazer um detalhe aqui, mas agora eu fiz, tá? A entrega aqui do... Da esteira plana, né? Pra entregar aqui o lixo radioativo desses dois aqui ó, tá vendo? Já tá sendo levado embora e tá trazendo por aqui e tá chegando aqui. Então, a respeito do lixo radioativo exposto, reparem que esse caminho... Eu posso até mostrar pra vocês aqui, mano, como é que funciona. Eu poderia tá arriscando muito aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou aprimorar a esteira aqui ó. Vou aprimorar essa esteira aqui, certo? Vamos acelerar o jogo. Quero mostrar pra vocês como é que isso aqui funciona. Eu já tô entregando os servidores, tá? Eu vou dar uma aprimorada nela só pra dobrar a quantidade de lixo radioativo que fica exposto agora. Agora foi pra 244 de lixo radioativo exposto. Era 110, né? Vamos ver se aqui já vai causar algum problema. Tem uma gripe leve rolando aí, né? Será que eles mudaram a conta da radiação? Porque eu lembro que era um saco controlar a quantidade de barris em esteira exposto. Ó, aparentemente até o momento ainda não tive problema. Pode ser que tenha mudado alguma coisa, viu? Pode ser que tenha mudado alguma coisa... Vamos dar mais um upgrade? Aprimorar de novo. Entrega rápida. Vamos ver se agora vai dar zica. Eu lembro que eu tinha... Eu cheguei a fazer essas contas, mas eu não lembro, mano, quanto é que ficou. Eu acho que eu expliquei no outro vídeo. Agora nós estamos falando de 411 de lixo radioativo exposto, ó. E agora os barris já vêm de 3 em 3, ó. Quando a esteira ficar travada, né? Se a esteira for rápida e não ficar travada, não tem problema, tá? É que também ficou só 142 exposto, né? Vamos pausar aqui, ó. Que eu posso pausar aqui pra... Não adianta se eu pausar aqui e vai parar a esteira inteira, né? E não vai aumentar a quantidade de material na esteira. Mas o problema da exposição era esse aqui, ó. Cadê? É porque eu tô limitando, né? É verdade, senhor. É por causa dessa aqui que tá limitada, ó. Eu tenho que dar upgrade nela também, ó. Aí mudou, né? Agora lixo exposto não mata mais, né? Aí eles estão de sacanagem comigo. É, piorou só. Porque agora tá passando rapidão, né? Vai acabar já o lixo. É a entrega aqui que tá lenta. Zé. Tem o suficiente ainda pra fazer essa entrega aqui? Ó, radiação. Tá vendo, ó? 0.19 E eu acho que vai piorar agora. Ó, tá vendo? Tá saindo de 3. Acho que agora vai zoar. Era isso que... Se era isso que você queria, Marcelo. Você acabou de conseguir. Olha isso. Isso é lixo radioativo exposto em esteira. Acho que quando virar um mês vai piorar muito. Tá vendo, ó? Ficou tudo exposto agora. Deixa virar um mês pra gente ver. Toma. 0.39 Se você não tiver preparado, ó, a população. Tá mesmo com a saúde torando. 41 de saúde. Ó, a população indo embora por causa de lixo radioativo exposto. Olha lá, ó. E aí tem que esperar agora consumir. Eu vou pausar aqui esse cara aqui, ó. É... Não posso pausar essa esteira aqui, né? Eu teria que quebrar ela aqui. Tá vendo? Minha população só vai caindo agora porque por causa de exposição, ó. 0.68 Tá aumentando. Bom, mas agora também foi todo o lixo embora. Só ficou esse aqui, né? Se eu pausar esse cara aqui e pausar essa saída aqui, ó. Aqui. Não. Essa aqui, né? Eu tenho que pausar, burro. Aí. Agora o lixo vai ser guardado aqui e esse aqui começa a ir embora. E já foi pra 0.98. A população indo embora. Tá vendo? É por isso que eu uso a esteira lenta, tá? Porque se caso tiver algum problema no processamento desse lixo radioativo, só vai ficar um barril por quadradinho. Ele tá ficando 3 assim porque é a esteira 3. Tá? Esse é o motivo de eu usar a esteira lenta e eu tô vendo que muita gente não tá entendendo porque que eu tô limitando a quantidade de barris de lixo radioativo na esteira. É por causa disso. Eu tô falando, falando, falando. E a galera tá morrendo mas já já vai começar a diminuir porque tá diminuindo a quantidade de lixo exposto. Eu preciso resolver areia agora. Aqui já tá tudo certo. Eu tenho areia o suficiente pra produção do... do ouro. Inclusive, 387 de ouro aqui eu já poderia até mandar pra troca lá. Pra gente acelerar esse processo aqui, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos plugar isso aqui aqui e vamos mandar manter cheio esse aqui, dessa forma. Que aí nós vamos tá falando de uma bela de uma entrega de petróleo, né? 139 de ouro nós vamos trocar por 160... é... 2.640 barris. Acho que já começou a voltar o normal. A radiação ainda tá subindo, ó. 1,07. Mas a esteira já tá... quase naquela quantidade que tava da primeira vez. Tá? Então esse é o motivo, tá? De eu usar a esteira lenta. É por isso. Pra ficar o mínimo de lixo exposto possível. e vamos parar aí agora. Infelizmente aí tomei uma paulada na população, mas vocês entenderam. E esses cabras aqui... O que que eles tão parados? Tá, eles não tem onde jogar o material? Porque eles não fazem mais parte dessa torre. Tô tentando clicar no caminhão de trás aqui e não tô conseguindo. As escavadeiras tão na frente e elas tão paradas porque eu não determinei nenhum lugar pra elas irem, ó. Mas vamos trazer elas pra cá de volta, ó. E essa área aqui pra ajudar... Ih, caramba! Caiu ali de novo. Três escavadeiras... De três caminhões. Tá difícil isso aqui, hein? Tá difícil. Arrependimento matasse. Tá vendo? Toda hora que eles limpam ali eles não conseguem voltar porque cai tudo pra cá, ó. E o meu medo é quando chegar nessa área aqui, ó. Aí eu quero ver o bicho pegar. E vai ter areia misturada. Ixi, uma areia vai ser uma loucura. E falar em areia? Vamos atrás dessa areia agora. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer... Acabou a areia aqui, né? Acabou. Não tem mais, ó. Limpou. Então o que nós vamos fazer aqui, né? Vamos matar essa extração de areia aqui? Não, né? Essa extração de areia... Nós vamos copiar ela. E nós vamos passar ela pra cá agora. Aqui, ó. Certo? Exatamente como tá lá. Copia e cola. Certo? Essa daqui morreu. Eu poderia até deixar aqui só tirar areia, né? Na verdade. Deixa aqui que eles ainda estão usando aqui, ó. Esses aqui ainda estão usando. Só tirei areia dali pra eles não entregarem mais que aqui não vai cair areia. Boa. A radiação ainda tá pegando, né? Certo. Ainda precisamos resolver dois problemas aqui agora. O primeiro é a extração da areia. Deixa eu... deletar essa daqui que é a da areia mesmo. Certo? E tudo que sobrou vai vir pra extração de areia. Então nós vamos colocar outra torre. Eu já tô com o reator pronto, tá? Pra... Pra trabalhar já. Reator 3, né? E por isso que eu tô reprocessando lá o lixo agora, viu? É exatamente por isso. Porque eu vou precisar desse lixo reprocessado aí pra... Pra começar a brincadeira. Hum... O que eu ia fazer aqui? É a torre. Torre de controle. Pode ser... Por aqui mesmo. Não tem problema. Entrega rápida. Essa torre aqui ela vai trabalhar nesta área aqui. Depois a gente muda ela pra lá. Mas eu preciso limpar essa área aqui porque eles vão começar a trabalhar por aqui, ó. Eu vou até colocar outra ponte aqui. Entrega rápida. E... Eu acho que acabou o meu minério de ferro todo, né? Talvez o buffer... É, o buffer de aço até foi pro saco, ó. Tá bom. Vamos resolver isso. Depois que o jogo tá até na velocidade lenta, tá? Então esse cara aqui vai ficar com as retroescavadeiras e quatro caminhões também. Que era o que tava lá, né? E aí vocês vão trabalhar nessa área aqui. Eu vou começar escavando já direto a areia, tá? Que eu tenho certeza que é 100% areia aqui. Só pra repor o estoque. Então nós vamos pegar nessa linha reta aqui. Assim. E vamos escavar pra baixo. Acho que até aqui mais ou menos, né? Quanto tem de areia aqui a altura? A gente tem bastante. A princípio vamos até o zero. Vamos ver se o zero é o... A gente pode fazer até o seguinte, ó. Zero. Menos um vai. Menos dois. Menos três. E menos quatro. E a gente vai confirmando as expectativas. E aí esse cabra aqui ele vai trabalhar recebendo areia. Qual que é o problema aqui? O problema é que aqui às vezes vai ter areia. Isso aqui foi uma bugada que deu, né? Isso aqui, ó. Foi uma bugada que deu com a esteira que tava passando aqui, ó. E o piso ficou dessa forma porque quebrou areia embaixo do... Ih, zoou tudo isso aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver. Esse negócio não foi que eu pus isso aqui no chão, não, viu? Tá, esses caras aqui não tão conseguindo remover porque esses caras aqui tem... Não conseguem jogar porque a saída aqui tá cheia, ó. De rocha, ó. Então nós precisamos dar um destino pra essa rocha. Então vamos colocar mais alguns armazenamentos pra rocha aqui. Entrega rápida, entrega rápida. E... Terra? Tem terra nisso aqui? Tem terra também. E vamos colocar, então, um classificador aqui que ele vai mandar esse material com fácil ideia. Alguém me ajuda. Tô perdido. Pera aí. O que eu tava fazendo? Tá, lembrei. Eu não tenho onde despejar rocha. Basicamente é isso. E areia, né? Que tá misturada ali. tem um pouco de areia também. Se eu pegar isso aqui... Se eu parar de trazer areia pra cá. Certo? Dessa forma. Aí eles não despejam mais areia aqui. Aí pode ser que saia terra daqui, né? Tem terra aqui? Não, aqui não tem. Ou tem. Isso é terra, né? Não, não é não. O que tinha de terra pra sair aqui já saiu. Pegamos essa esteira aqui. E plugamos ela que eu tô fazendo. Tá. É aqui? Pior que também não é, né, mano? Aqui é pra terra. Seria aqui, ó. Mano, eu preciso começar a extrair. Entrega logo. Depois a gente vê o que faz. Tem que botar uma ponte aqui, né? Claro. Não tem nada que vai entrar errado aqui, não, né? É só... Tem terra. Puts... E um pouco de areia também ainda tinha. Peraí, vamos fazer diferente aqui então. Eita, Marcelo. Peraí. Tanks aqui fora. Vou usar uma coisa aqui que eu raramente uso. Situação aqui de desespero. Classificadora granel. Plug aqui. Pra cá vai sair terra. Pra cá vai sair terra. E pra cá vai sair o que sobrar. E daqui pluga aqui. Pronto. Acho que isso resolve meu problema, né? Ai, tem areia. Tá, depois que passar daqui a areia eu limpo essa daqui, ó. E vai travar ali na entradinha. É pouca terra que vai passar aí, tá vendo? Esse aqui já vai travar porque tem areia. Vamos limpar. Peraí, não é aqui, Marcelo, que limpa. É, aqui também, né? Seria esses dois aqui que eu tenho que limpar. O bom é que a tarefa de limpeza é extremamente rápida, né? Essa é a parte boa. Pronto. E aí esses caras precisam limpar aqui agora, ó. Na verdade eu preciso continuar a extração do ferro, né? Então deixa eles aqui, ó. Deixa eles limpando essa montanha que tem bastante ferro aqui. Ó a galera chegando aí pra trabalhar da areia. Demorou, mas eles chegaram. Onde é que ele tá indo? Não. Negativo. Olha onde ele tá querendo vir. Que malandro. É aqui, ó. Areia. Isso aí. Agora sim. Caminhões. Venham trabalhar que vocês vão despejar aqui, ó. Pode despejar aqui. Rejeita único? Sim. E pode despejar aqui, ó. É que eles vão ficar dando... Vão ficar pirulitando aqui, né? Caramba, de novo. Pegou areia aqui, ó. Tá vendo, ó. Se eu permitir, eles vão entregar a areia onde tá pedindo, ó. Então eles vão sair daqui e vão entregar lá. Pra isso não acontecer, eu tenho que fazer a rota única de entrega e quem quiser areia que venha pegar aqui, ó. Então, rota de exportação pode ser aqui. Aí eu não preciso marcar, certo? Aí eles vão pegar areia e vão trazer pra cá. Se não tiver areia somente, eles entregam aqui, ó. Ninguém vai limpar isso aqui? Ah, já mandei limpar. Então, se não limpar isso aqui, a rocha aqui não vai se mexer, né? Se eu não marcar manter vazio nesses caras aqui tudo, eles vão continuar trazendo rocha pra cá. Será que eles não estão alcançando aqui? Eu vou ter que deletar isso aqui, ó. Só esse pedacinho. Eles limparam uma vez e agora estão enrolando. Então, bora. Entrega rápida. É manter vazio aqui, viu? Por que que... Ué? Pronto. Bora, gente. Bora extrair minério de ferro aí que meu buffer lá esvaziou de aço. Mas eu acho que o segundo buffer tá cheio ainda. Vamos ver. Não, tá na metade, ó. Ó o perigo. Ó o perigo. Caramba, eu matei a galera só pela zoeira, né? Só pra ver o tombo. Dá uma olhada aqui como é que tá a pedida aqui de... de ouro. É, tamo falando de 1k e 400 de ouro aqui, né? Nesse contrato. Pesado. Pesado. A produtividade tá boa. Tá vendo? Já chegou um carregamento já, ó. Então, tudo isso aqui, ó. É petróleo que já veio da entrega do ouro, ó. E aí, se eu quiser acelerar esse processo, eu preciso liberar... combustível. Eu poderia colocar um... uma verificação aqui. Manter um cara desse aqui sempre cheio, né? Que é 4k de combustível. É coisa pra caramba. E todo o restante eu trocaria por ouro. Que é esse excedente aqui, ó. Esse aqui já é o excedente. Eu colocaria mais um aqui, ó. Nesse ponto. Faria uma verificação aqui. É, acho que é a melhor opção, viu? E aí, isso aqui não precisa ficar pausado e todo esse excedente aqui vai embora pra produção de ouro. Pro contrato do ouro. Coloca essa verificação aqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E... Daqui... Pra cá. Assim, paga. Certo? Esse posto de combustível aqui que tá com 5 caminhões. Que é o posto de combustível 2 ainda por cima. A gente vai trocar ele pelo 3 aqui, ó. Prega rápida. Tira os 5 caminhões daqui. E põe os 5 aqui. E aí você faz as entregas pros maquinários, né? E isso aqui sai fora. Aí a prioridade aqui é pra lá. Né? E o que sobrar vem pra cá. Pronto! Agora ficou mais consistente. Isso aqui também sai fora. Terminou mais uma pesquisa. Ó! Já fecharam aqui tudo. Aí, mano! Quem falou que não acontecia? Aconteceu, ó. Dá uma alisada aqui agora, né? Eu tenho maquinário sobrando? Não, mas eu tenho como disponibilizar. Ó, o aço já voltou a ser produzido. Vamos ver como é que tá a esteira aqui do minério. Tá bom, ó. 1K já de minério de ferro chegando. Deu bom. Agora vamos disponibilizar aqui. Bom, eles não ficaram presos aqui outra vez, aparentemente. Mas agora vamos garantir o arribo aqui, né? Ah, tá. Se eu não tirar a ordem de escavação não dá pra colocar. Sempre esqueço. Não sei por que, né? Essa limitação é aqui, ó. Dessa forma. Pior que se cair coisa em cima de quebra, né? Será que vai cair mais ainda? Tá de lá? Pior que vai, mano. A altura que tá isso aqui ainda. Vocês pertencem a essa torre aqui. Vou tirar 1. E o outro caminhão vai trabalhar com essa 1 aqui, ó. Pra limpar essa área final. Certo? Porque tem ainda um pouquinho de terra aqui levantada. Eu não sei, mas eu acho que essa terrinha levantada aqui ela não influencia, por exemplo, numa fazenda. Influencia. Terreno muito alto. Tá quieto, Marcelo. Tô falando besteira. 6 de altura. É aqui, depois a gente muda e limpa esse restinho aqui, ó. Na verdade, eu já posso até mudar agora. Aqui pra cá, pra despejar ali o material, né? Subir. E subir. Então esse aqui vai trabalhar sozinho, limpando essa área, pegando a terra e jogando pra cá. E aqui nós vamos dar aquela nivelada final aqui, né? Essa área inteira aqui. Até que enfim, né? Chegamos aqui. Uma hora tinha que chegar, pô. Pronto. Aqui já pode tirar tudo. Já tá... Ih, caramba. Tem um pedacinho pra nivelar aqui, ó. Droga. Tá. Vamos ver se o trator tá chegando. É isso aqui, ó. Tá vindo. E o caminhão? Tá vindo também, ó. É isso aqui. Beleza. Como é que tá a minha extração de terra lá, então? É. Tem terra pra cacete ainda. Sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando em... Em tentar. Já que eu tampei o buraco lá. Esses caras tão trabalhando aqui, né? Eu tava pensando em fazer um negócio aqui diferente. É... Como eu preciso tampar esse buraco aqui? Né? Da área que eu escapei a terra. E tampar tudo isso aqui, né? Isso aqui não faz sentido nenhum ficar aberto assim. Tava pensando em abrir aqui, né? O lado oposto desse aqui, ó. Uma abertura oposta. E a gente testar como é que é a descida fazendo a descida. Né? Ao invés de escavar, fazer a descida. Porque... Despejar é mais rápido do que escavar, né? O problema é que... Vocês estão ligados, né? Ocupa muito mais espaço. Mas podemos fazer esse teste sim. Faremos. Isso aqui vai trabalhar da seguinte maneira, ó. Onde é que vai ser a entrada? Nessa reta aqui? Nessa reta aqui, ó. Ou seja, altura, nivelando. Então vamos entrar aqui com... Logo vai ser a distância de trabalho. Tem um limite pra descida, né? Não pode ser igual a descida escavando. Por causa da instabilidade. Mas a princípio vamos assim, ó. Certo? Remove aqui a rota. Não é mais pra trabalhar nessa rota. E vocês escavam aqui agora. Ali não tem problema, tá? Ficar o buraco ali. Porque... Isso aqui é o de menos. Isso aqui é besteira. Depois a gente provavelmente vai precisar pegar mais terra daí, então... Esses caras vão escavar aqui. E eles não conseguem fazer entrega em nenhuma dessas áreas. Mas deixa aí. Aqui é só deixar. Vamos ver como é que tá agora a nossa extração. Opa! Agora sim, ó. Tamo falando de areia aqui, ó. Só pegar e levar. Já tem um tubão de hidrogênio aqui pra eles reabastecer. Então tá tranquilo, ó. Tem um de combustível aqui também. Diesel, sempre bom. Ó, os meus buffers aqui já se reestabeleceram. Mas os de lá não, né? Os de lá ainda não. Aí, ó. Nem perto ainda. Tá consumindo tudo que sai da esteira. Né? Porque isso aqui consome uma esteira dessa aqui, ó. Uma esteira dessa cheia é consumida nessa brincadeira. Ó. Chegamos aqui na altura da areia aqui, né? Vamos ver qual que ficou aqui. Ficou no 1. Por cagada, eu parei exatamente no 1 aqui, ó. Então, cancela isso aqui tudo e só extrai o 1 aí de altura. Por cagada. Tá? Eu fiz isso aqui pra ser rápido mesmo, tá? Reposição da areia. Porque eu fiquei com os buffers de areia tudo vazio. Então, esse caminhão aqui, ele tá... Pra pegar uma... Nossa, olha o rolê que ele tá dando pra despejar. Esse é o local mais próximo de despejo que tem disponível pra você, meu amigo? Eu acredito que não, né? Porque nós estamos falando dessa área aqui que tem que ser ainda... Acho que tem diferença de altura, não tem? Pior que tem. Mas ele poderia despejar aqui também, ó. Peraí que nós vamos resolver isso. Pronto, agora ele consegue despejar. É porque tá dentro de uma área de torre aqui. Tá bom, tá bom. Olha lá, tá vendo? Quando cai material por cima dos muros de arrimo, é um muro de arrimo vagabundo, né? Que não aguenta uma terrinha cair por cima, já quebra. É o engenheiro que projetou esse muro aí. Vamos ver como é que tá aqui. Tudo bem. Vocês sabem o que vai aqui, né? Vocês sentem a maldade no ar, né? Aqui vai outra dessa. Vai outra dessa. Mas não brinca em serviço, não. Eu, se eu não me engano, acho que eu já tinha falado que eu tinha feito o cálculo com entrega de fertilizante, estufa 2, água, tudo certinho, esse cara aqui funcionando, ele suporta, se eu não me engano, acho que é 8K de população. Essa estrutura aqui, ó. Ela suporta 8K de população. Se todas as entregas de água, fertilizante e for estufa 2, se eu não me engano, ela suporta 8K. Inclusive, acho que chegou a hora de dar upgrade aqui nessas estufas, né? Acho que agora já, a gente já pode fazer essa brinx aqui. Aprimorar tudo. Já aprimora tudo que estiver no caminho já logo. Aprimorar. Já apaga também, que eu sou rico. Aí, ó. 122. Toma. Já dá upgrade em tudo de uma vez. Tinha esteira com... Diferente, né? Um monte de coisa aí. Vamos ver se tinha mais coisa pra dar upgrade aqui. Aí, tinha mais coisa. Aprimora e paga. Pronto. Agora, o... Esse aqui é o... Eu tô chamando de Frank. Isso aqui é uma impressão minha. Não, né? Alguém comentou que eu falei do Frank. Né? Chamei aqui de Frank. O cara... Frank puxa frangos. Esse aqui deveria ser o Frank, então, né? Porque aqui, ó. As fazendinhas de frango aí, ó. Esse aqui deveria ser o Frank puxa frango. Mas agora já foi, né? Já tá batizado. Ó, vamos ver aqui o que tá acontecendo aqui agora. Se deu certo, ó. Tá cheio. Certo? Então, prioridade do combustível pra cá. Então, tem sempre 4K disponível aqui de combustível. E o restante todo que é produzido, ó. Direto convertido em ouro. Agora, a gente tem uma... Uma conversão mais saudável. Né? Porque tá sempre aqui disponível o... O combustível. Inclusive, eu posso até colocar aqui no manter vazio. Né? Se precisar de combustível em algum lugar, eles pegam daqui e levam embora. E esse aqui, desligado e importação em todos, ó. Certinho. Importação desligado e exportação ligado. Esse aqui... Perfeito. Esse aqui que é desligado também. Aí. Ninguém mexe aqui. Plástico e borracha. Ó. Coisa linda. Certo? O Frank deve ter voltado aqui ao seu estado original. É que eu dei uma pausinha aqui nessa parte aqui. Mas eu acho que eu já poderia até soltar, né? Pra consumir o material todo que tá passando aí. Certo? Vamos ver se tá subindo o buffer de aço lá. Não. Não tá. Tá gastando tudo. Por isso eu tenho que liberar o Frank mesmo. E o cobre meu deu uma parada. Muito provavelmente por falta de areia, tá? Ó. É isso mesmo. Mas eu tenho o cobre aqui, ó. Tenho bastante cobre sucata, né? E aí não vai areia. Ó. Sucata de cobre não vai areia. Certo? Mas o mais importante pro cobre aqui, né? Pra produção do cobre. São os eletrônicos. Né? Não pode faltar. E os meus dois buffers de eletrônico estão no talo, ó. Tá? Então isso quer dizer que o cobre acabou de falhar. Vamos ver como é que ele tá aqui, ó. É. Aqui também acabou. É que esse cobre aqui, ele é utilizado pra fazer eletrônico zoom, ó. Que também tá cheio. Então tá tudo certo. Só zerou mesmo porque... É... Acabou a areia. Tinha acabado, né? Agora já voltou. Então, depois dessa areia aqui... Nós vamos naquela areia lá. Certo? E depois dessa areia aqui... Aí a gente se preocupa com o contrato. Essa aqui eu não vou até ignorar. É. Aí a gente se preocupa com o contratinho de quartzo, né? E aí a gente fica com uma fabricação fixa de areia. Nós... Carvão por quartzo, nem pensar. E nós temos aqui, ó. Peças de veículo 2 por quartzo. Provavelmente vai ser essa. Legal. Tô de bola. Ó. Saiu mais... Pra buscar mais um contrato, ó. Vamos ver quando ele voltar como é que ele vai ficar. Ó. Ele saiu pra pegar outro contrato de ouro. E ainda tem petróleo aqui pra processar, ó. Então tá muito bom o hate. E o ouro torando aqui, ó. É, eu tirei aqui a escavadeira e deixei só um, ó. Vamos marcar ela aqui, ó. Pra priorizar o minério de ouro, ó. Vamos ver se ela vai atrás só do ouro agora, ó. Não, ainda tá pegando umas coisinhas diferentes. Vamos ver como é que tá a extração aqui. Hum. Tá, agora vem pra cá, ó. Agora você vai trabalhar pra cá. Assim, ó. E aqui, esquece. Esquece aqui, esquece aqui. Ixi, rapaz. Caiu tudo. Quanto é que ficou aqui? 70? 86. É, caiu terra aqui. Acho que eu vou ter que botar mais uma escavadeira aqui, né, mano. Acho que uma só. Acho que eu tô apelando, ó. Porque tudo aquilo que eu tinha aqui já... Já foi. Eu acho que já terminaram aqui, ó. Já terminaram. É... Putz. Vamos passar aqui em linha reta. Daqui até aqui, ó. Pegar um pouquinho de pedra junto, não tem problema, não. Classificador tá aí pra isso, né? Aí, ó. Joguei um monte de areia no mar aqui, né? Ó lá. Ó. Quebrou mesmo o muro de arrimo aqui, ó. Isso é um muro de arrimo sem vergonha. Ó. Ó o que tá acontecendo aqui. Vocês sabem por que que isso aqui acontece? Vocês fazem ideia do que que isso aqui acontece? Porque os caminhões, eles são atribuídos às rotas de entrega, principalmente de despejo, por distância em linha reta, tá? Não por distância de petfinding. Então, se eu colocar aqui, ó. Vocês vão perceber que eles estão fazendo essa entrega aqui. Principalmente esses caminhões aqui grandes, ó. Ele vai tá voltando pra lá, tá vendo aqui, ó. Toda hora que ele recebe o material dessa escavadeira aqui, o que que ele faz? Ele busca uma linha reta em volta. Deixa eu marcar aqui, ó. Ele busca uma linha reta em volta aqui. Qual que é o ponto mais perto que tem dele pra ele descarregar essa carga? Seja um armazenamento, né? Que ele vai primeiro buscar os armazenamentos que são possíveis. E depois ele busca pontos de despejo. Qual é o ponto de despejo mais próximo de uma linha reta daqui de onde ele vai pegar? Aqui, ó. Esse ponto aqui. Por isso que ele dá essa volta toda e entrega o material aqui. Ao invés de fazer um... Ou buscar o petfinding, né? Dar a volta, né? E entregar aqui, que seria o ponto mais próximo que ele encontraria. No caminho dele. Mas não, ele atribui a rota na hora que ele sai. Ele já atribui a rota e, mano, é cavalo doido. Fecha o olho e vai. Infelizmente. E aí, pra resolver isso... Eu poderia estabelecer que a entrega é aqui, ó. Inclusive, por que que eles não tão entregando aqui? Se é mais próximo? Não tá atribuído como o único caminho. Olha lá, tá vendo, ó. Ele veio pegar aqui. E qual que é o ponto mais próximo? Ó. Aqui, ó. Em uma linha reta, esse é o ponto mais próximo. Por isso que ele dá esse rolê inteiro. Pra eu resolver isso, eu poderia marcar aqui também como despejo, né? Já deveria ter feito, inclusive. Aqui vai tudo... Aqui tudo, né? Qual que é a diferença de altura aqui? É, tá bom. Vai aqui mesmo. Aqui tudo é área de despejo. Pronto. Deu diferença de altura aqui? Não. Pronto, aí. Coisa linda. E, né? Lembrando que temos aqui embaixo uma quantidade que eu não faço ideia de quanto é. Mas tem bastante petróleo aqui, viu? Tem bastante. Pelo tamanho aqui... Nós estamos falando de uma reserva considerável de petróleo aqui. É. Vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá, eu acho. Ó. Já saiu de novo pra buscar mais uma vez. Isso não acontecia com a plataforma, tá? Pra quem lembra, a plataforma não acontecia isso. Sempre já tava zerado o petróleo aqui. Quando ele saia pra buscar mais. Ó agora. Ó agora. Não tá conseguindo nem processar, ó. Inclusive, ó o meu fertilizante aqui, ó. Cada vez mais cheio. Meu buffer de fertilizante. E você? Como é que você tá aí? Você tá conseguindo ir bem aí, meu filho? Você tapou um belo de um buraco aí, hein? Aqui só despeja a terra, ó. E tinha mais um pouquinho aqui pra remover também, ó. Esses morrinhos artilheiros aqui é complicado. Vamos ver se esse aqui ignora. Esse ignora, ó. Esse é ignorável. E esse aqui? Esse não. Olha lá, ó. Esse não é ignorável não, mas esse aqui é, ó. Putz, pior que ficou tanto espaço aqui do lado de cá. Eu tava pensando em trocar... É que a grande zica aqui, o que eu ainda não coloquei pra fazer uma... Uma coisa mais pontual, né? É a minha produção de etanol. Se a gente for aqui, ó. No etanol, a produção por purê de milho ou por cana-de-açúcar. Se eu não me engano, a de cana-de-açúcar é bem melhor, né? Do que a de milho. É que o milho eu tô usando agora... Pra outras coisas. Mas não precisa de tanto etanol assim. É que o etanol usa na receita do plástico? Do plástico, não. Dos produtos de higiene, né? Ele usa pra fazer... O que que usa no plástico o etanol? É pro plástico? Peraí, Marcelo, você tá maluco. Onde que vai esse troço aqui? Aqui, ó. O etanol vai com o cloro pra fazer plástico. É isso mesmo. Só que a gente tá fazendo plástico já com nafta, né? A nossa reserva de plástico é absurda aqui, ó. Né? Olha aqui, ó. Porque nós temos aqui uma prioridade de saída da nafta, certo? Pra produção de plástico. Quando não produz plástico, quando não tem onde pôr plástico, aí essa nafta é conduzida pro... A unidade de craqueamento que transforma nafta em vapor em gás. E esse gás... Aí é aquela história, né? O gás vira hidrogênio e o hidrogênio vem pra cá pros reservatórios. Aí é aquela história lá de sempre. E já saiu aqui... Não voltou ainda? Ou ele já voltou e foi buscar mais? Não sei. Fiquei sem entender agora. Mas, ó. Enquanto tiver toda a fumacinha branca aqui, o negócio tá redondinho. Tá? Enquanto essas fumacinhas brancas estiverem subindo aqui, tá perfeito. Tá sem tirar nem pôr. Tem alguma coisa errada nessa esteira aqui, gente, ó. Tem alguma esteira aqui que tá me zoando. Quer ver? Eu vou encontrar. Tem alguma esteira aqui que tá no nível errado. Que tá segurando todo o meu... A minha transferência. Porque era pra tá tudo juntinho os minérios aqui. Onde que tá? Aqui. Filha da mãe. Esteira 2, ó. Por isso que tá travado a entrega. Boa! Todo esse tempo com a esteira errada aqui. Por isso que o Frank tava capengando. Ixi Maria, misturou terra aqui com areia. Ainda bem que aqui tem todas as saídas, né? Ih, esses caras aqui tão atribuídos pra cá. Nada a ver. Nada a ver. Isso, pronto. Vai trabalhar. Tá vendo? Tinha caminhão atribuído aqui do copo e cola. Por isso que o Frank tava capenga e a esteira nunca ficava cheia. O buffer da esteira é um armazenador. Ó, o armazenador cabe 4.320 e a esteira cabe 4.461. É um pouquinho maior. É, eu preciso de mais, realmente, ó. Preciso de mais maquinário aqui. Cadê a torre de vocês? Hum, é essa aqui. Vou tirar 2 e 2. E vamos voltar pra cá, pra extração do ouro. Pronto. 3 caminhões e 3 tratores. Beleza. É sempre bom ter uns basculantes disponíveis no mapa, tá? Pra fazer entregas pesadas. Não é obrigatório, né? Mas eles desafogam os caminhãozinhos. Aí, agora deu certo. Agora tá funcionando aqui. Ele não vai entregar aqui, ó. Esse pedacinho. Ah, não. Vai sim. Eu sei que tava dentro da área de torre, mas não tá, não. É essa aqui que tá dentro da área de torre. Pô, eu queria... Vamos parar de comer milho? Chega, né? De comer milho. É... Cessa a entrega. É que se eu tirar aqui agora... Vai pra onde esse milho? Ovo. Fruta. Pão. Esse aqui é só deletar aí, certo? É... Eu vou trocar aqui pra cana de açúcar, né? Hum... Vamos... Pera aí. Pausa, pausa, pausa. Deu tempo? Deu tempo. Cancela. Cancela, cancela. Solta a pausa. Traz o milho pra cá de volta. Vou consumir esse restante de milho aí, certo? E aqui nós vamos trocar agora pra... Pra me gerar da cana de açúcar. Copia, cola e cola. Aqui vai ser a produção de cana de açúcar. Aí eles vão levar o milho embora de novo. Só preciso trocar aqui, né? Cana de açúcar. E pior que ele ainda tá com a produção de milho aqui, né? Vai travar aqui. Droga. Aí, pronto. Vai passar direto e vir pra cá. Aí, a próxima já é cana. 9 com 9 com 9. É... Eu preciso fazer a de papoula ainda também, né? Vamos fazer o seguinte. Finalizar esse episódio por aqui. Tá tudo estabilizado. Tá tudo tranquilo. É... Agora vai voltar a produção aqui a todo vapor, né? Do Frank. Porque tava... Tava travada por causa de esteira errada. É... E aí... Pô. Reator 3, né? Eles terminaram de tapar... Eu queria que eles terminassem de tapar esse buraco aqui, ó. Eles já tão quase terminando, ó. Jogando material aqui. Quando terminar de tapar esse buraco, provavelmente o reator 3 vai ficar em algum lugar por aqui, ó. Provavelmente nessa área. Ó o meu buffer de água, como é que tá. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau.